Mudando de assunto, girando as notícias, Dani Vinicius disse que ficou três dias no hotel fazendo sexo com André Gonçalves. Ela contou sobre sua vida sexual com André durante a participação do programa Surubão. A atriz contou para Giovanna Ebank e Bruno Galhaço, que já chegou a ficar três dias confinada com o marido no quarto do hotel para transar. Fui viajar com André, nossa primeira viagem. E a gente não saiu do quarto em Barcelona. Foram três dias sem sair do hotel. A gente só saiu depois do terceiro dia. Sexo é vida. Não precisa ter tabu. Daniele Vinicius e André Gonçalves estão juntos há oito anos. Em 2023 eles chegaram a passar por uma breve separação e logo depois da saída dele da Fazenda, da Record, os dois se reconciliaram com direito a declarações públicas, Bárbara Sarini. Ou seja, a gente tem aí, né, e eu acho o casal muito bonito, diga-se de passagem, tá? Eu acho o André muito bonito. Não sei se você é minha seguidora que assiste aí o programa. Hoje em dia ele tá, ele tá, né, um é feio, outro é bonito, ele tá muito assim, né? Eu acho ele bonito. Vou fazer uma grande avaliação hoje. Acho ele bonito. Mas esse programa da Gio Eubank com o Galhaço traz muito, né, essa discussão sobre a vida íntima dos atores, galãs, né, as atrizes famosas e tal. E eu acho que é uma maneira até de tornar público algo que todo mundo faz, né, mas que os atores geralmente privam, né, de comentar. Parece que tá rolando uma, já tem alguns anos, né, de uns 5, 10 anos pra cá, uma vontade deles de expressarem publicamente os seus gostos. Sobretudo, veja, os mais experientes. Os 30 mais, 35 mais, 40 mais ali, né, essa galera tá se sentindo mais à vontade pra falar. E isso me faz lembrar uma entrevista, acho que foi o Fábio Porchat que falou uma vez. Ele disse assim, quando a gente é muito novo, a gente sabe o que a gente gosta, mas a gente não tem coragem de falar, né, nem mesmo pros nossos parceiros. Mas quando a gente chega numa certa idade, a gente não só tem vontade de falar diretamente, sabe exatamente tudo que gosta, como a gente não tem muito tabu, não tem muito esse medo de tocar nesse assunto. Fala com muita naturalidade, como se fosse qualquer outro assunto, né. Mas isso divide opiniões, né, Bárbara. Tem gente que acha essa exposição excessiva demais. Como, por exemplo, aquela do Hugo, meu Deus, esqueci o seu nome, Débora Seco. A Débora Seco com o Hugo Moura, né, que acabou, depois, gerando até o fim do relacionamento dos dois aí. Opiniões, Bárbara Sari. É, sobre isso, né, da participação dos famosos lá no Surubão, eu acho que é bem legal, né, quando os artistas, no geral, falam sobre sexo sem ser um tabu, todo mundo faz, é um assunto que tem que ser falado mesmo, e até porque a gente falando sobre sexo, além de todo mundo aprender, né, vai descobrindo coisas, às vezes acha que, ah, tal situação só acontece comigo, não, acontece com o outro também. Então, vai deixando de ser tabu, mas eu acho que também tem um pouco daquilo de, tipo, assim, todos os famosos estão indo por esse caminho, estão falando sobre a vida íntima. Eu também preciso falar, porque tá repercutindo, as pessoas querem saber, dar engajamento. Então, eu sinto que esse programa lá da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço, né, a cada semana tem uma história ali que parece que o convidado já vai sabendo que vai ter que contar algo mais picante pra ver se o dele vai viralizar mais, vai render mais o corte dele. Aí, às vezes, isso me passa a impressão de ser pouco orgânico, né, da pessoa já ir pensando, já ir com uma história na cabeça pra querer contar e viralizar. Mas, de qualquer forma, tem o positivo disso, de deixar de ser tabu o assunto, né. E aí, a conversa inicial aqui era sobre eles terem viajado, né, pra tirar tantos dias pra só transar, né, não saíram nem do hotel, só ficaram transando. Você já fez isso, Tiaguinho? Você faz perguntas aqui, você já fez uma pergunta pra mim sobre vara, e agora é a minha vez de jogar pra você uma pergunta, né, saia justa. Já que teve a estreia do saia justa ontem, agora é a minha vez. Nossa, eu fui pego até desprevenido, tava eu aqui mandando um e-mail, marketing, sei lá, e aí, do nada, escuto uma pergunta de que se eu já faz, se eu já fiquei preso num quarto de hotel transando com alguém por três dias. Sim, foi esse ano, e foi no Rio de Janeiro por conta da chuva. Agora, ok? Se era isso que você queria saber. Você fez a pergunta sabendo, tá, Bárbara Sarini? Não, pior, eu entendi isso, não. Das acfilas lá, que eu te fui obrigado a cheirar as acfilas na saída lá do elevador, eu te contei. Eu contei pra você, contei pra dona Letícia também, entendeu? Foi realmente complicado essa situação, mas... É que eu não lembrava que eram três dias, né? Eu achava que ia ser do menos tempo. E aí se terminou no domingo, pô. Começou na sexta. Sexta, sábado e domingo, pô. Gente, choveu os três dias em Copacabana. Não tinha o que fazer. A TV não funcionava. Nenhuma das duas. Eu me senti na década de 70, pô. Eu falei, pô, eu tô na década de 70, cara. Não tem TV. E aí não teve, não tive muita alternativa, a não ser de fato essa história toda. Tem áudio, Letícia? Eu falei sim, áudio. Não é possível que eu tenha falado sim, áudio. Eu mandei áudio falando disso? Que loucura, gente. Olha, eu crio provas contra mim mesmo. Me corrigiram aqui que tinha TV na década de 70, então é nos anos 50. Desculpa, obrigado aí pela informação. É isso. Que absurdo, gente. Olha, eu quero saber se nós teremos o programa especial aqui. O programa de expor o elenco, que é o quê? 6 do 9? 9 do 6? Negócio assim. Porque a Bárbara Sarim, que vocês estão percebendo, ela tá muito empenhada em participar desse programa, né? Ela tá realmente... Ai, Tico, Bárbara! Ela tá realmente numa vontade de contar. Eu não tenho nenhuma história interessante pra contar, tá? Aí vocês vão... Bárbara, eu queria te avisar que acabei de receber a confirmação aqui, ó. Sim, vai ter no dia 6 do 9. E Bárbara, você está convocada. Então, realmente aí, complicado. Bárbara, você tocou na sua... Tá bom, eu vou fazer um react das suas histórias e das histórias da IASC. Com certeza serão muito boas. É, vamos ver. Eu tô ansioso pra ouvir uma do Chico, pô. Uma do Pazim. Se bem que o Pazim contou uma ano passado. Eu tô lembrando aqui que o Pazim contou.